Muito bem, meus amores. Zuzu, você pode apresentar o nosso... A gente tá falando sobre paeja aí, o nosso convidado. Falando o quê? Sobre paeja? Grande paejeira. Você quer um paejeira de primeira. É, é. Adoro o camarão pastola. Você tá combinando aí, entrando no grupo. Lá na Lapa, paeja. Não, lá no... Porra, porra. Curtia. Não sei de qual que você tá falando. Tem uma umbandejão. Em Pinheiros, lá em Pinheiros, pô, era o... Porra, Dom Curro. Dom Curro. Dom Curro. Naquele de Cida. Não, não, já não tem mais, acho. Muito legal o começo. Dom Curro, é uma paeja maravilhosa. 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 Camarão pistola. Puta, paeja. Combinei com o Fidelis. Ele vai comer uma pistola. Vamos lá? Temos aqui grande figura. Exatamente. Por favor, Zuckeman. Presente. Empresário, jornalista, publicitário. Ele é fundador do partido Renovador Trabalhista Brasileiro, o PRTB. É conhecido pelo projeto que todo mundo conhece do Aerotrem. Receba aqui... Rodoanel. Rodoanel. Sim. Ele lá, que também conhece... Ninguém dá moral pro Levi. Sim. É isso. Candidato a Prefeitura de São Paulo. Com esse belo bigode, é Levi Fidelix. Aê. Grande gol. Candidato. Fala, Levi. Fala, Levi Zerano. É o lugar que eu mais gosto de vir. Porque, primeiro que, pô, tenho amigos e tem, acima de tudo, pessoas que conhecem os meus projetos. Tá vendo? Claro. Lógico. Então, se torna, né? Os caras roubam de vocês os projetos. Muito interessante, é, pô. Os caras roubam. Mundo nome de Aerotrem pra Monotril. É, você vê, Rodoanel. Anel Viário. Anel Viário. É, foi a mesma coisa. Mas isso há 30 anos atrás. 30 anos atrás. Quanto tempo faz isso? Rapaz, 98, por aí. 98, né? Tem candidato a primeira vez, é. Pô, o cara roubou o Rodoanel, até agora não terminaram aquela meta. Não terminaram. E o pior que, na época, eu falava que era um bilhão só, hein? E já gastaram 10. É. Pô, aí não dá, né? Ali, ali encheram o rabo de dinheiro, hein? Super faturamento, hein? Que beleza, hein? Sempre tem. Ok. E pandemia, pandemia, os caras querem que fique até 2050. Rapaz, e o Aerotrem aqui do aeroporto, que me daram o nome pra Monotril, a mesma coisa. Mas tá parado. Eram 2 bilhões a verba inicial, né? Isso há 6 anos atrás. Já tá em 6 e não terminaram. Pode falar o dinheiro. 6 em quê? Por isso tem o Trensalão. E também não terminam o Trensalão. Dinheiro demais. Na época teve, inclusive, o seguinte. Eles tinham uma concorrência, eram 2 bi. 2 bi e 70. Todo mundo colocou o preço até esse teto. Teve uma empresa que deu 100 milhões a menos, levou, né? Porém, teve como compensação a linha 5 do metrô. Foi a UAS, ela própria, denunciou o grupo do Alckmin. Sim. E essa denúncia tá aí rolando até hoje. Julgaram pra justiça eleitoral. O que tem justiça eleitoral com isso, Emílio? Não tem nada a ver, pô. É que agora mudou lá, não mudou? Meta em cana mesmo. Meta em cana. Roubou, levou. Então tá todo mundo em curso, na lei. E aqui você tá vendo como é que é. Especialmente quando é tucano. Tucano é só indicio, mas nunca aprende, né? É aquela ave daquele bicão assim, ó. Os tucanos? Não serve pra nada. Tucano, rapaz. Tucano é aquele bico que só... Nem canta. Tucano é em canta. Mal levei. Os tucanos estão... E o Doritos. Doritos. Ele chama de Doritos. Doritos. Olha o que você vai falar. O Doritos... Olha o Doritos aí, ó. O Doritos é o seguinte, olha aqui, ó. Aquele tucanão ali, se ele comer uma moedinha, ó. Em cinco minutos, transforma em quê? Em degênus. Tem uma coisa, os tucanos nas verbas. Se dá uma verba de cem bilhões, eles liquidam rapidamente. Sumiu. Tomou, é como tomou o Doril. Então nós temos realmente que rever esse negócio. O Doritos.